MÚSICA MÚSICA Fala galera apaixonadas por literaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera temos um vídeo muito bacana aí da escala 1x32 mas é meio polêmico né Na caixa tá escrito que é 1x32 mas ela é bem maior do que 1x32 Então eu acho aí que no mínimo ela é 1x28 né 1x26 por aí De 25 a 28 aí por 32 não é não que ela é bem grande É isso aí galera é o Honda Civic Hat Muito bacana esse carro E trouxemos aí pro canal Mal chegou lá na loja por hobby a gente já pegou e trouxe pra gravar pra vocês Então o preço eu nem sei qual vai ser ainda mais se você se interessar Você entra em contato aí abaixo na descrição do vídeo Que vai tá tá bom pra todos os dados da loja né WhatsApp, site, tudo direitinho tá galera Então se se interessou pelo Civic Só procurar aí na descrição abaixo do vídeo as informações da loja Bora lá ver esse vídeo que tá muito legal Fui, fiquem com o vídeo É meus queridos Estamos aqui com este belo Civic Trouxe pra vocês Um exemplar da escala 1x32 Tá Na caixa dele ele fala que é 1x32 Deixa eu pegar a caixa pra vocês olharem Aqui ó Tá vendo ó Escalar 1x32 Olha o tamanho dessa caixa Não pode ser né E olha só Essa aqui tá escrito o que? Olha lá Escala 1x32 Certo? Essa daqui Não mostra Não mostra Qual é a escala aqui né Não fala porque não é 1x32 Claro né Pera aí Acho que aqui fala hein galera Não 1.5 Essa aqui deve ser a marca né Mini alto Da mini alto Deve ser isso Mas olha a diferença Nunca que Esse aqui vai ser 1x32 Olha isso É muita diferença né galera Não dá pra falar Que é 1x32 né Deve ser 1x28 Deve ser 1x28 Por aí Não tem como E para os engraçadinhos Que fica pulando aí o vídeo Depois não ouviu o que eu falei E fica perguntando O preço O preço dessa miniatura Lá na loja Puro hobby Tem que entrar em contato com eles Porque eu peguei elas Já de imediato E não dou tempo nem pra ele colocar o preço Então quem quiser saber o preço Tem o whatsapp aí abaixo Na descrição do vídeo Entre em contato com eles Para saber o preço Tá bom Nenhum engraçadinho Perguntando O que é Meu Tô falando Não sei Não tem o preço aqui Para a descrição do vídeo Pergunta lá na loja Tá bom meus queridos Ai 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 Bora lá Vê essa bela miniatura Em detalhes Com vocês Olha só Que bonito Já começa com esse detalhe Três escapes Que absurdo Que negócio é esse Gente Olha Engraçado Mas é muito bonita Essa miniatura Ela abre O porta-mala Olha só Que legal isso Mexe aqui Olha que bacana Galera Muito Equipada Por ser um por Sei lá quanto Um por 38 Vamos colocar assim Não Um por 38 Não Seria Seria um por 28 Por aí Eu acho Que ela é Olha só Esses detalhes Da roda Galera Um vermelho Né Nossa Muito bonito Ó Bonita Pra caramba Né Ela abre As portas Deixa eu desligar Desligar isso aqui Olha que legal Quando ela abre A porta Que ela faz Ó Nossa Pera aí Que tá com um zoom Né Aí Vamos ver Desse lado Tá piscando mais forte Desse lado Aqui É Chinês Né Galera Chinês É assim Né É Muito bacana Né Mas é bonito Tô Vamos ver Por dentro Aqui Ó Os bancos Em vermelho Vamos ver Aqui na frente Ó Aqui na frente Tá normal Ó Que bonito Engraçado Né Mas é bonita Né Capô Também abre Ó O capô Tem um botãozinho Aqui Ó Embaixo Deixa eu ligar O led Ó Tá vendo Que legal Você empurra Ele Ele Empurra o capô Ó Pra você abrir Olha que bacana Ó Motorzão Da Honda Top Hein Bem feitinha Né Olha que legal Dá pra ver O led Aqui Ó Que bacana Vamos ver Se é ali mesmo É Ali mesmo O led Ó Muito legal Né Aqui atrás Galera Provavelmente Desencaixou Ó Só desmontar E encaixar Aqui Ela tá piscando Também Bem fraquinho Ó Tá vendo Vocês conseguem ver Ó Ela tem Desencaixado Sei lá Alguma coisa Assim Só desmontando Pra saber É uma miniatura Bacana Galera Bonita Pra caramba Não sei Quanto vai Tá o preço Mas dependendo Do valor Vale muito A pena Bem legal Bonita Né É pesada Vem galera Pesadinha Ela Não é um material Bem frágil Não Muito Bonita Isso aí Aqui Já mostrei Pra vocês Peneiro De borracha Estranho Isso aqui Três Capamentos Galera Bem estranho Isso Bonitona Uma bela Miniatura Pra se adquirir Bonita Mesmo Viu galera Muito Bonita É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E Até o Próximo Tchau Tchau Fuuu 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 A CIDADE NO BRASIL